Se você tá pensando em comprar um smartphone completo na faixa de mil reais, com certeza você tem que ficar de olho em um Redmi 12 ou um Redmi Note 12. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês todas as diferenças entre esses dois smartphones que na minha opinião são os melhores na faixa de mil reais, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer um comparativo geral entre esses dois smartphones da Xiaomi, dois smartphones que estão custando na faixa de mil reais hoje. Se você descer aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar tanto o Redmi 12 como o Redmi Note 12 por mil reais, às vezes até menos de mil reais. O Redmi Note 12, eu encontrei esse aparelho, cara, já aqui no Brasil na faixa de 970 reais, a versão mais básica que já tem 4GB de memória RAM, tela LED e tudo mais. Mas vamos lá pessoal, começando primeiramente pelo design, os dois aparelhos tem um design muito parecido, tá? Você olha pra um e pro outro, dá até pra dizer, né? Dá pra afirmar que eles são da mesma marca, obviamente. Os dois tem aqui, ó, entrada pra fone de ouvido, ambos também tem infravermelho, dá pra você utilizar ele como controle remoto universal na sua casa. É, meu parceiro. Além de poder utilizar ali o fone de ouvido diretamente com o fone, né? O Redmi Note 12, que é esse aqui, ele tem um carregamento de até 33 watts e esse carregador já vem na caixa. Já o Redmi 12, que é esse aqui, que é o mais básico, entre aspas, tem um carregamento de até 18 watts e vem com carregador de 20 watts. Se carregar rápido pra você é uma questão, vai no Redmi Note 12. Como eu falei pra vocês, eu já vi esse aparelho na faixa de 970, tá? O link tá aqui na descrição pra você encontrar exatamente qual que eu tô falando pra vocês. Mas continuando aqui, indo pros displays dos dois aparelhos, nós temos displays com tecnologias diferentes. Nós temos um display AMOLED de 6.67 polegadas pro Redmi Note 12, enquanto que o Redmi 12 possui um display de 6.79 polegadas, só que na tecnologia IPS LCD. É, galera, a diferença é essa. Quer dizer o quê? Que o display do Redmi Note 12 realmente é superior ao display do Redmi 12. Mas superior como vocês me perguntam, o Redmi Note 12 vai ter mais contraste, tá? Vai ter mais contraste, mais pretos, pretos mais profundos, enquanto que o Redmi 12 não tem tanto assim. Só que não quer dizer que o display do Redmi 12 seja ruim. Se ele tiver mais em conta que o Redmi Note 12, eu diria que vale a pena você ir nele. Só que o Redmi Note 12 hoje tá muito barato, cara. Então, fica ali difícil de indicar o Redmi 12. Mas se você encontrar ele bem mais em conta que o Redmi Note 12, ou melhor, eu vou encontrar e vou deixar pra vocês aqui na descrição, aí sim pode valer a pena. Lembrando que ambos têm aí uma boa taxa de atualização nos displays. Redmi 12 tem taxa de atualização de 90 Hz, enquanto que o Redmi Note 12 tem taxa de atualização de 120 Hz, tá? Temos aqui pra ambos leitor de impressão digitais na lateral, tá? Então, os dois têm leitor biométrico na lateral, então dá pra você desbloquear o aparelho ali com o leitor. Os dois têm, então nisso eles são praticamente iguais. E quando a gente entra nas câmeras dos dois aparelhos, o Redmi Note 12 acaba levando a melhor, tá? Esse é um aparelho que conta com câmeras de 50 megapixels aqui na parte traseira, tá? O sensor principal tem 50 megapixels, ao lado de um sensor de 8 e 2 megapixels. E na câmera frontal, vou até mostrar pra vocês ali agora, nós temos um sensor de 13 megapixels, tá? 13 megapixels e ele consegue fazer ali até 4K, ok? Ele tem ali um conjunto muito bacana, mas o Redmi 12 também tem um conjunto bacana, tá, pessoal? O Redmi 12 conta com um conjunto de câmeras também de 50 megapixels, mais 10 e 2 megapixels. E na câmera frontal, temos uma câmera de o quê? 8 megapixels. Os resultados do Redmi Note 12 são superiores, sim, tá? O Redmi Note 12 tá mandando melhor, só que o Redmi 12 também manda bem em resultados em ambiente com boa iluminação, tá? Então pra fotos em ambiente com boa iluminação, os dois vão entregar ótimo resultado, assim como vocês viram, hein? No decorrer do vídeo. Só que, obviamente, o Redmi Note 12 acaba tendo ali uma vantagem, acaba entregando resultado ligeiramente melhor. Mas e aí, o que você acha? Fala pra mim aqui nos comentários. Fala pra mim também aqui qual o aparelho que você tá procurando ou de qual o aparelho que você tá vendo esse vídeo. Cara, agora eu vou falar pra vocês. Quem já trouxe um comparativo desse aqui, completinho, desse jeito pra vocês? Ninguém, galera. E ainda tô trazendo um comparativo atualizado. Deixa o like, meu parceiro. Se inscreve no canal, quem sabe assim vocês não tornem esse aqui o maior canal de tecnologia do Brasil. Agora, quando a gente vai pro hardware dos dois aparelhos, nós temos um hardware bem diferente, tá? Eu tinha falado no vídeo anterior que esse aparelho aqui, o Redmi Note 12, tinha o Snapdragon 4 Gen 1. Mas não é, pessoal. Ele tem o Snapdragon 685, tá? Que roda ali na casa dos dois e poucos GHz. Tem versões desse aparelho de até 8 GB de memória RAM, tá? Desde 4, 6 e 8 GB. Com até 256 GB de armazenamento. Então, realmente, é um aparelho que tem um hardware muito bacana. E o Redmi 12 não fica pra trás, tá? Ele tem um processador na MediaTek, que é o Helio G88. É um processador que vai ter um desempenho superior ao processador da Qualcomm, tá? Ao 685. Então, em desempenho, o Redmi 12 pode sim ter uma pequena vantagem. Mas, na vida real, os dois vão rodar os principais aplicativos suave, sem muitos problemas, tá? Tudo bem tranquilo, de maneira geral. Seu Free Fire, seu Asphalt 9, ou suas redes sociais, que você queira fazer, os dois vão dar conta do recado, tá? Não são aparelhos top de linha, obviamente. Então, não vão rodar os jogos mais pesados, no máximo. Mas, sim, os dois vão dar um ótimo desempenho. Pode crer, pessoal? E no caso do software de ambos, nós temos o mesmo software, que é a One UI, sobre o Android 13. Não dá pra falar nada aqui, é exatamente a mesma coisa. Mas o 3, a bateria, tem diferença? Sim, tem... Não. Na verdade, não tem diferença no tamanho das baterias. Mas, o Redmi Note 12, esse aqui, eu vou deixar na descrição tudo direitinho, tá? Pra vocês saberem quem é. Esse aqui é o Redmi Note 12. Ele tem bateria de 5.000 mAh e o Redmi 12 também. Então, a bateria deles vai durar quase que a mesma coisa, de maneira geral, tá? Pode ter uma diferencinha ali, ou outra, de poucas horas. Mas, o Redmi Note 12 carrega em até 33 watts. Então, ele vai carregar muito mais rápido. Enquanto que o Redmi 12 carrega ali em 20 watts, 18 watts, na verdade. Então, nesse caso, o Redmi Note 12 leva melhor. Mas, os dois são aparelhos que valem muito a pena, tá? Fica de olho. Dá uma olhadinha nos links da descrição, que a gente vai colocar com os menores preços pra vocês. Pode crer, se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. Se você clica ali, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima.